hoje por volta das 10 horas vou lançar uma live indagando pessoas que ficam se preocupando com cuba sendo que o nosso país está pior do que cuba em alguns aspectos porque morreram mais de meio milhão de pessoas pelo coronavírus e tem mais de 500 mil desempregados e pessoas estão passando fome coisa e o brasil está cheio de pessoas analfabetas funcional analfabeto político e analfabeto por tempo completo e em cuba tem dificuldade financeira por conta do embargo tem tem limitação de quantidade de alimento tem o povo passa fome não embora não tenha quanto é em excesso o povo cubano não passa fome e o brasileiro está passando fome e vivemos num país que o que a pessoa trabalha 40 anos e é um custo para aposentar e vivemos um país em que a maioria do pobre é considerado um lixo pelos donos do poder pobre pobre é lixo e há uma escola para pobre que é a escola pública e mais uma escola para o rico e lá em cuba o o filho do deputado estuda na mesma escola do que o filho do garei e nós temos direito de julgar o país dos outros sendo que aspectos sociais estão os piores ficam em reflexão do do vídeo que eu vou gravar no youtube é que é por volta das 10 horas boa bom final de tarde bom início de noite